Economizar os recursos públicos, reduzir os danos ambientais e ainda gerar renda. Esses são alguns dos objetivos do programa Agenda Ambiental, que está sendo implantado nos órgãos da Presidência da República. Todo o material recolhido será entregue a cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. E hoje a Secretaria de Políticas para as Mulheres aderiu à iniciativa. Na hora de descartar o lixo, os servidores já sabem. Deve ser feita a separação entre papel, metal, plástico e material orgânico. Agora ficou mais prático e mais um procedimento mais padrão para a gente poder seguir, né? Ter o lixo e os papéis e poder colocar no lugar certo. Então essa orientação foi muito boa e a introdução dessas lixeiras também. Tudo para garantir o reaproveitamento. O material é enviado para cooperativas de catadores que fazem a reciclagem. Até agora, 80% dos funcionários de órgãos ligados à Presidência da República participam da coleta seletiva no ambiente de trabalho. No total, são produzidas 4 toneladas de material ao mês, a maior parte papel. E a ideia é que essas práticas sustentáveis sejam cada vez mais comuns entre os servidores. Grande parte dos servidores já tem essa consciência, mas ainda não sabia como fazer. E aí essa medida veio orientar e estimular as pessoas a fazerem essa reciclagem. Até um grupo de teatro formado por funcionários da Caixa Econômica Federal está ajudando. Os servidores, atores, estão se apresentando nos órgãos públicos para sensibilizar os colegas sobre a importância da coleta seletiva. Que o fedor do lixão sumisse. Ou então se não conseguisse fazer isso, podia arrumar umas máscaras de oxigênio para a gente que está tudo certo. E nesta terça-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República assinou a adesão à coleta seletiva solidária, que faz parte do programa Agenda Ambiental da Presidência da República. Nós já tivemos uma redução no ano passado de 12% no uso do papel, mas vamos aumentar isso ainda mais. Então isso são realmente várias iniciativas que estão sendo feitas no nome da Presidência, para que efetivamente, e a Presidência, nós estamos caminhando para efetivamente ser modelo da implementação da Agenda Ambiental no nome da Esplanada. A Agenda Ambiental, ela é necessária para que todos nós e todas nós tomamos consciência de que cada, aquilo que nós chamamos de lixo, cada lixo é um resíduo, não é? E a diferença, o lixo você joga fora e não é aproveitado. O resíduo você tem a consciência de que tem um processo, uma cadeia produtiva para a frente do resíduo.